Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde. Aqui na Espanha já são 20 horas e 44 minutos. No Brasil, 15h44 da tarde, dessa sexta-feira, 17 de junho. O mercado está um marasmo, a BTC basicamente respeitando esse topo da corrida de touros 2017-2018. Vocês vejam que ela bateu ali em 20.111, que é mais ou menos o patamar do topo de 2017-2018, que ficou em 20 mil dólares. É esse topo do último ciclo que está segurando a BTC. Fizemos o fundo dia 15 de junho em 20.111. Com a chegada do final de semana e esse padrão recorrente de vendedor, pode ser que a gente faça um fundo duplo aqui, eventualmente de novo visite esse patamar de 20.111. Vamos ver como vai se desdobrar. Aqui no intraday dá para a gente ter noção, nos 5 minutos, o tamanho do marasmo do mercado hoje. Deu vários bons trades aqui no setup que eu indico no meu curso de análise técnica. Para quem entrou aqui long no beijinho aqui da lower, saiu na VWAP, ou eventualmente tenha entrado short aqui na upper, saiu na VWAP. Enfim, deu vários bons trades aqui, deu um short também. Quem fez um short aqui na upper, saiu bonito aqui na VWAP. Mas enfim, o mercado está parado aqui no nosso gráfico semanal ancorado pela MM200. O corpo real segue acima da MM200. Vamos ver como o desenho desse candle no semanal vai se desdobrar. Lembrando que esse desenho aqui desse candle vai ser concluído agora, no próximo domingo, na virada de domingo para segunda. Vamos ver como vai se concluir o desenho desse candle. Mas o mercado está parado. A Nasdaq agora de ressaca subindo mais 1.72. Ontem tinha caído mais de 4%. Então, a BTC no nível da estabilidade subindo mais 0.48 a 20.469. Ou seja, está tudo muito parado graficamente falando, mas na seara dos fatos está rolando muita coisa. Agora a Babel Finance, que tem um volume médio de operações em torno de 8 bilhões de dólares por mês, sediada em Hong Kong, suspendeu os saques. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado em deixar dinheiro em DeFaz ou até em Cefaz, principalmente em Cefaz. Mas até em DeFaz está arriscado. Tem muitas DeFaz e Cefaz alavancando operações de terceiros. Olhem o que aconteceu com a Celsius Network, que alavancou as operações da Lido Finance, que praticamente aglutinou um terço das ETHs estaqueadas na Beacon Chain, já que muita gente não possui as 32 ETHs para participar dessa primeira fase da migração para Ethereum Merge, que vai ser a ETH 2.0, a base de Proof of Stake como consenso. E esse recibo de depósito emitido pela Lido Finance, que até então equivalia a um para um contra o Ether, despegou, ficou com um spread de quase 10% e acabou expondo a alavancagem de outras Cefaz e DeFaz. A Celsius Network suspendeu os saques. Agora a Babel Finance, com um volume de R$ 8 bilhões por mês, suspendeu os saques. A Binance suspendeu saques e depósitos em reais, alegando problemas com o Banco Central do Brasil. ou seja, é muito complicado deixar ativos em Cefaz principalmente. Eu recomendo fortemente que vocês alberguem custodinhos ativos de vocês em um Dex Wallet, onde vocês detêm as chaves privadas. Um Nano Ledger, um Atomic Wallet, quem quiser saber tudo sobre isso, tem o link aí do curso Criptomoedas do Zero ofertado aqui pelo canal. Mas enfim, está muito complicado deixar ativos em DeFaz e Cefaz. Agora começa a guerra dos governos contra as exchanges e aliado a tudo isso, a gente começa a ver o nível de alavancagem de algumas instituições em relação a operações de terceiros. Ou seja, esse mega dump do mundo cripto também serve como alerta para expor como algumas instituições num ambiente sem regulamentação alavancam operações próprias e de terceiros num nível assim bizarro e que está assustando muita gente. A Rússia agora se prepara para minerar BTC com gás natural. Eu já tinha avisado aqui no canal que eles estavam sendo forçados a... Eles estavam sendo empurrados a força a mineração de BTC com gás natural. A Gazprom avisou que vai usar o excedente de gás natural que a Europa não está consumindo e converter em BTC. Isso é uma mega injeção de liquidez na rede. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E a Grayscale tem um pedido de ETF tramitando na SEC, na CVM norte-americana. E o prazo para aprovação ou rejeição desse pedido é agora em julho. Isso sim pode ser o estopim de uma nova pernada de alta para a BTC. Lembrando que a Grayscale administra bilhões de dólares através do Grayscale Bitcoin Trust que funciona como ações de uma empresa dessa Grayscale Trust e eles pediram para a SEC para converter essa empresa em um ETF justamente porque os usuários adquirem ações dessa empresa mas na prática eles querem se expor a BTC. Ou seja, a gente tem muita coisa acontecendo. A BTC muito provavelmente já encontrou o fundo dessa história correcional. Pode ser que essa lateralização se estenda temporalmente mas o fato é que é muito provável que a gente já tenha encontrado o ponto de inflexão. Agora que gigantes já foram liquidados gigantes que eu digo é gente com muita bala na agulha. O nível de liquidação atingiu um recorde sem precedente na casa de bilhões de dólares. Ou seja, se efetivamente havia algum viés especulativo nessa queda ele não existe mais porque quem tinha que ser liquidado já foi liquidado. Tá bom pessoal? Fica esse registro. Se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.